5 fatos que não te contam sobre os tubarões. Não gostam de lutar. Você pode não acreditar, mas esse simulador vivo de combate é um evitador de conflitos. Não estão inclinados a lutar entre si ou atacar seres humanos. São mais velhos que os dinossauros. A ancestralidade do tubarão branco remonta a 400 milhões de anos. E já estavam nos oceanos antes dos dinossauros. Eles não mastigam. Apesar da mandíbula de guilhotina e dos 300 dentes cortantes, os tubarões só mordem para cortar. A partir daí, todo alimento é digerido vivo. Ele pertence somente à natureza. Os grandes tubarões brancos não aceitam ser treinados ou domesticados. E ficam estressados em tanques. Basicamente preferem a morte. Eles podem ser monitorados pelo seu celular. Etiquetas de rastreamento por satélites e tags acústicas são instaladas na barbatana dorsal para enviar um sinal todas as vezes que o tubarão sai da água.